Salve, salve rapaziada, Johnny MC, pega a visão, sai um som aqui, Oscar Freire, haha, caralho, cante, sobes e dois, no canal da Uclan, saiu ontem, eu quero ver como é que tá esse bagulho, aproveitando que tá cedo, entendeu, vamos começar logo de rotina, ah, fé em Deus rapaziada, só vamos. Abre um aulas pro seu novo ala, agora meus indignos se cala, se não se cala vai levar bala, garota se abrindo com falas, fica fácil quando eu abro as malas, dólares, 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 shows eu abro com filas, Os pais, meu Deus, sou amado pelas filhas Sempre sozinho, sou amado pelas ilhas Duas malditas nas ilhas maldivas Maldivas assim levam minha vida Brisas e brisas e brisas e brisas Nem morri mais sou estrela Firmo, um pique firme, não Faço flow, meu dente brilha Pilando e ganhando pilas Apelando e portando fila Você não pode mais me ter porque eu quis o fim Eu até posso te ver porque eu sou assim Se você quiser me ter, até tô a fim O foda que depois é foda, eu ligo, foda-se Sou roteirista ruim, nos despedimos no fim É que nem tudo são flores, cara de Jocelyn Pra você eu levava flores, caras, cara de Jocelyn Hoje estou com duas joias, degustando meu link, foda-se Reservei o panflete lá no Itaim, baby, yeah Sei que tu se amarra nos meus adlibs, yeah Vamos colecionar fodas em suítes, yeah Todas elas no meu câmara e são vips, yeah Coração não resiste quando tá Mas pedem com jeito pra ir no meu show Bicha me indica, Sani que é uma quina de dinheiro que só começou Acho até estranho quando eles fazem silêncio, então deixa eles falar Cheiro de fêmea, deixa minha carne falha, bicha, mas sabe que eu vou Hoje eu tô fazendo grana e vendo dois olhos de vocês Como é difícil aceitar, tô bacana Queimando racha no banco de tarde, o Jaguar ficando mágico, rico toda semana Show em Dalas valendo 30k, inimigos dizendo que ama E eu preocupado fazendo o meu olho girar Lucros e lucros trazendo pra contar só dinheiro bruto, yeah Lucros e lucros quando te convido sabe que tem tudo, yeah Lucros e lucros te dou de presente uma volta no mundo, yeah Lucros e 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 lucros É bola gostosa É igual Senta aqui e fica Deixa o tempo pra lá O jeito que ela fica O tempo não vai mais passar Baby quer uma dica Bota isso pra despertar Que amanhã é quinta E eu tenho grana pra ganhar Vem com esse jeitinho meio louca É bola gostosa Gostosa E ela vem com esse jeitinho meio louca É bola Gostosa É igual Tom É isso rapaziada, esse foi o som O Scar Freire, tá ligado? Cante Swabs 2 Tá ligado? Vejam o som Veja o que vocês acharam Eu achei o som bom Se ligou Achei O cante mais ou menos Tá ligado? Achei o Swabs mais ou menos O 2 eu achei bom Mas É isso Vejam o som Veja o que vocês acharam Tá no canal da Oclã Johnny MC, mas sem respeito